Agora No momento eu disse que isso vai ser o controle de tudo que está ocorrendo de ruim dentro das escolas O que eu estou dizendo aqui, como policial militar da reserva, é que a doutrina militar, as regras que são formadas, ou seja, que são aplicadas aos militares Quando utilizada nas escolas, em algumas escolas, como é o exemplo do capitão Cláudio e outras escolas que o Estado perdeu o controle É que a gente está buscando resolver essa situação, até porque na carta magna de 1988, no seu artigo 206 Ele é bem claro, como ontem a doutora da Uni falou aqui, de uma forma técnica Mas ela esqueceu de citar uma questão O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios Os dois pontos Inciso segundo, vou falar o segundo A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento E tem outros incisos Eu digo para os senhores, nessas escolas, a Constituição Federal está sendo respeitada Aonde esses jovens, adolescentes, começou no dentro da sala Vem apenas acompanhando o delito ali, que vai acontecer, que é noticiado E nenhum ali se posta a, pelo menos, intervir Ou seja, não deixar que isso aconteça É isso que nós queremos para os jovens? Nós queremos realmente que a anarquia, que a imoralidade, que o deputado Hermínio aqui sempre fala Que o Estado está uma esculhambação, continue? Que a gente fica assistindo com braços cruzados e não façamos nada? Eu não estou falando que o governo Confúcio Moro é o dono da verdade com isso e vai resolver isso tudo não Agora se a gente ficar assistindo isso, a coisa só tende a piorar Sou a favor E se fosse governador, não era só cinco não Seria praticamente 50% das escolas Eu queria ver Eu queria ver Que muita coisa não ia mudar Tenho dois filhos na escola Rosa Gabriela e Rian Douglas Se um dia qualquer um dos senhores conhecê-los Vocês vão ver como meus filhos são Educados São formados Até porque a mãe e o pai Dá uma boa educação para eles Tem boas notas E digo mais Independente de ser deputado Jamais irei tirá-los da escola Tiradentes Vai se manter na escola Tiradentes Agora ficar aqui falando Em revogar a lei Em falar que E que o professor não está sendo valorizado Gente, pode pagar 10 mil reais para todos os professores que se encontram ali presentes Dá todas as garantias Eles não vão ter condições de ministrar a aula Porque os marginais já comandaram o local E outra coisa senhores Deputado Hermínio Como policial militar Só sabe qual é a população de Rondônia É mais de um milhão Só sabe que se a gente colocar o efetivo de 8.600 homens Não teremos um militar para cada habitante Temos a patrulha escolar Que foi feita para patrulhar as escolas Mas ela não vai estar presente Ela não é unipresente Unipotente como Deus O que eu estou falando com propriedade É que eu defendo essa forma De intervenção do Estado Nessas situações Sou contrário até porque Eu quero levar uma proposta para o secretário de educação Que os militares da reserva Que chamamos também militares das forças armadas Da marinha, da aeronáutica, do exército Que poderão também compor Dentro do grupo que está dentro da diretoria da escola Esses militares Porque tem muitos policiais militares Que não querem participar do certame E a gente está tendo aí Não está tendo condições de militarizar outras escolas E aí agora para finalizar sobre esse assunto Até colocando já um ponto sobre isso Eu acredito que Até o final do ano A escola capitão Manuel Cláudio Seja militarizada Independente de discurso A, B ou C Se é EJA, se não é EJA Penso e vou defender O meu posicionamento é esse Quem estava aqui presente viu Independente de vaias Independente de qualquer situação Sou favorável Dessa situação Onde o Estado perdeu intervenção Que perdeu o controle Seja militarizada A, B ou C